Continuando, o maestro Severino Araújo, filho, né? O filho do maestro. Filho do maestro, né? Pai, pai, vamos acabar com o negócio de filho. Eu quero saber quando é que eu vou ter o direito de ser... Até a Neira quer me gozar. Vai ver só com essa cara, o filho. Ninguém acredita que era ele mesmo que já tocava naquele tempo. Agora, Maria Antonieta Guaicuruz de Souza. Maria Antonieta é há 39 anos professora de dança. Olha, tem sete filhos, quatro netos, todos cariocas. E Maria Antonieta vai receber o título de cidadã carioca. Vai contar melhor isso pra gente. Márcia Calmon, carioca de 22 anos, filha do Valdir Calmon. Cruner da orquestra que toca agora sempre às quintas-feiras na Estudantina. E Francisco Mário Souza, que acaba de lançar o seu quarto disco independente, pijama de seda, em que toca até oito violões sozinho? É verdade isso?